Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo é um vídeo muito especial. E é muito especial porquê? Porque eu vou fazer-vos um tour, como vocês já viram aí no título, um tour pela minha lavandaria. Bem, isto não vai ser um tour, quer dizer, vai ser um tour e não vai ser um tour. Porquê? Eu vou-vos apresentar a minha lavandaria, que está aqui atrás, exatamente como ela está neste momento. Mas eu vou fazer a alteração da lavandaria toda. Eu estou a criar um projeto para a minha lavandaria nova. Quando viemos para cá, a lavandaria foi uma coisa que não demos muita prioridade. Colocámos as máquinas ali e depois fomos adaptando àquilo que precisávamos. Íamos pondo ali umas coisitas que nos faziam falta para guardar os produtos ou assim. Mas nunca nos dedicámos à lavandaria porque achámos sempre que teria mais tempo, teríamos mais tempo para pensar na lavandaria. Entretanto, chegou o momento de pensarmos na lavandaria e eu queria fazer uma lavandaria assim, bem bonitinha, bem jeitosa, com armários bonitos e essas coisas todas assim. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um tour pela lavandaria como ela está agora. Vou-vos dar mais ou menos uma ideia daquilo que quero. Vou deixar aqui, vou projetar aqui algumas inspirações que eu tirei do Pinterest, para vocês poderem ver. E o que eu quero muito é que vocês me deem as vossas ideias, pois. Este é o objetivo do vídeo, é que vocês aí desse lado digam assim, Armanda, põe isto aqui, Armanda, põe isto ali, vai sentir falta disto, não te esqueças de colocar, ou não ponhas isto porque isso não dá jeito nenhum, coisas assim do género. E depois, conforme eu vou fazer isto, vai ser tipo uma minissérie de moldei a lavandaria, de projeto novo da lavandaria, e depois conforme as coisas que eu vou fazendo aqui, e as alterações que eu vou fazendo aqui, eu venho cá e trago-vos tudo para vocês poderem assistir a todo o processo direitinho. Bora lá então, apresentar-vos a minha lavandaria. Entrando na minha lavandaria, a primeira visão que nós temos é esta. A lavandaria fica mesmo aqui, ao lado da cozinha, porque eu quando fiz o projeto da casa, uma das coisas que eu queria mesmo muito, era a lavandaria no piso principal. Eu tenho a parte da garagem, e na altura quando fizemos o projeto, muita gente me dizia assim, não tem lógica nenhuma colocarem a lavandaria em cima, visto que é uma lavandaria, mas para mim fazia todo o sentido, porque eu na outra casa tinha a parte das máquinas em baixa obra da garagem, e eu fartava-me de carregar os cestos da roupa lavada para cima, para estender em cima, e fartava-me de fazer o contrário também, trazer roupa suja para baixo, descer as escadas, andar sempre carregada. Para mim não dava, eu precisava de algo prático que estivesse sempre à mão, e que não me desse preguiça de eu fazer esse tipo de atividade, não é? Porque muitas vezes assim, ah, eu tenho que ir lá para baixo, levar a roupa, pôr a roupa, não sei o quê, está lá abaixo, está frio, não sei o quê, então eu queria um sítio onde eu pudesse, onde eu pudesse fazer tudo na horas perto, não precisasse descer nem subir escadas, uma coisa super, super prática, sem grandes esforços. E então foi a melhor coisa que eu fiz, que foi pôr a lavanderia aqui em cima. Bem, entrando então na porta, deste lado temos um banquinho, que é para podermos estar aqui sentados às vezes, a apreciar a vista, e sei lá, conversarmos, ou a vermos o telefone, as redes sociais, e assim, às vezes estamos aqui, e a apreciar o ambiente lá de fora. Aqui na nossa janela temos a caixinha das máscaras lavadinhas, que fica aqui, é só pegar e andar. Aqui embaixo temos roupa para passar a ferro, roupa que sai da máquina de secar, mas que precisa de passar, algumas camisolas, camisas e assim do Nuno, que são mais chatas e criam bastantes vincos, então eu coloquei ali para passar a ferro. Aqui. Isto são o quê? São os móveis do IKEA. Estes móveis são móveis que eu comprei no IKEA, e na altura, lá em cima, na casa, eu já tinha estes móveis lá em cima na casa, eu colocava aqui os sapatos, mas acabei por colocar aqui e deu bastante cheio, porque eu tenho aqui, por exemplo, tenho aqui os paninhos de limpeza que coloco, para ser mais fácil para mim e para a senhora que me vem ajudar, que sabe que os paninhos de limpeza estão aqui e não precisa de andar a procurar, eles saem da máquina, eu coloco-os logo aqui. Aqui são toalhas de mesa, toalhas, 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 e roupa que já não serve ao Rodrigo, que é para levar para baixo. Depois tenho aqui os meus saquinhos da fruta, para levar-me quando vou às compras, e os saquinhos de colocar a roupa mais delicada quando vai à máquina. Pronto. Aqui estão os meus saquinhos dobradinhos, eu já vos ensinei a dobrar assim os saquinhos, e aqui são aqueles saquinhos de plástico brancos, que eu coloco aqui para reutilizar, se eu precisar deles por algum motivo. Aqui são os sacos das compras, aqueles sacos grandes. Temos aqui o meu limpa-vidro, os da Ix, que eu gosto muito. Aqui os paninhos da mopa também, que eu tenho aqui, esta mopazinha que dá para colocar o líquido, e passar o chão, que eu gosto muito dela, gosto mesmo muito. E tenho então isso aqui, os saquinhos dos aspiradores, e aqui são tralhas. Este aqui é um kit de costura, e aqui são itens de cola quente, e esses trabalhos manuais. E coloquei assim aqui, e ficou aqui assim tudo organizadinho. Entretanto, tenho aqui estes dois cestos, este cesto é igual a estes, e este cesto aqui, que é para quando eu estou a passar a roupa a ferro, eu utilizo estes cestos para colocar a roupinha aqui, ou então quando a roupa sai da máquina, eu dobro e coloco aqui, depois é só distribuir pelos quartos. Aqui está o meu saquinho. Aqui está o meu saquinho dos produtos, com produtos aqui dentro, que estou a utilizar no momento de limpeza da casa. E aqui é mais um cestozinho, que eu tenho para colocar a roupa, ou então quando eu tiro a roupa molhada da máquina, e quero separar, por exemplo, a roupa que quero colocar na máquina de secar, e que não quero, porque há roupas que não meto na máquina de secar, porque não quero estragar, não é? Tenho aqui o meu ferro da roventa, que eu adoro, de paixão, gosto mesmo muito dele. Acho que ele faz um trabalho excelente, e eu tenho sempre aqui em cima, porque quando preciso passar, ele está aqui à minha beira. Esta é a minha tábua de passar a ferro, que fica aqui neste cantinho, e a mopazinha que eu vos falei. Esta mopa é muito fixe mesmo. Ela tem já ali o paninho inserido, e tem o líquido também, e ao passar, ao passar basta-me fazer isto. Não sei se vocês conseguem perceber, mas isto exatamente. Sai o líquido, e depois é só passar. Ela é super prática, eu gosto mesmo muito, muito, muito dela. e na altura comprei no Amazon. Se encontrar o link para ela, eu deixo aqui embaixo, na caixa de descrição. Aqui tenho, não vou mostrar muito, mas é a bacinha de produtos terminados, para eu vos mostrar, e falar deles. E também, normalmente, eles ficam aqui, e as embalagens que eu quero reaproveitar. Esta é a minha máquina. da Samsung. Tem o sistema Eco Bubble, e eu gosto muito dela, ela é para 10 kg, eu gosto do sistema dela ser assim. Mas, se vocês quiserem, eu falo melhor, sobre as minhas máquinas. Aliás, eu vou falar sobre elas mesmo, porque vocês têm-me pedido muito, para falar sobre as minhas máquinas, de lavar e de secar, e dos detergentes que eu utilizo. Vocês têm-me mandado muitas mensagens lá no Instagram, para fazer isso, por isso, eu vou fazer uma coisa, um vídeo mais detalhado. Não sei, se calhar insiro aqui, neste projeto de, de decoração, ou redecoração, ou de construção de uma nova lavandaria. E depois vou ainda ver como é que vou fazer isso. Depois temos aqui a minha máquina de secar, que esta é de Endesit, que na altura, já, esta máquina, já tem cerca de 7 anos. Ela trabalha ok, super bem, gosto muito dela, mas, queria mudar, queria mudar esta máquina, para já não, mas, qualquer dia vou mudar, porque ela é classe B, e eu queria uma classe A+, ou assim, não sei. Mas, ela funciona super bem, por isso, continua aqui, aqui em cima, estão, este detergente, de branqueador, este não é do continente, o que está aqui dentro, é o preburato, depois tenho aqui, esta embalagem, que era do eliminador de odores, de, de mercadona, que eu adoro, mas, estava aqui dentro, o, o restinho do sif, o sif para bolor, então, eu deixei aqui, para quando comprar, e, porque esta, pegou-se o vaporizador, então, eu deixei aqui, na mesma, para se acontecer novamente, tenho aqui, a embalagem, tenho aqui, este produto, de passar a ferro, tenho aqui, o meu cheirinho, da Rituals, que é para, quando eu venho, buscar, os produtos, de limpeza da casa, eu, pego, nisto, ou então, pego neste, que é o do continente, ou então, este é para, a garagem, que é, que é, o da, Amalfi, daqueles, que, que se compram, por exemplo, nas lojas de 1 euro, eu comprei nos chineses, tenho aqui também, as toalhitas, que eu gosto muito, estas do Mercadona, são para a máquina, de secar, por causa da eletricidade, estática, e ajuda a perfumar, e a amaciar a roupa, eu gosto muito, e ando a poupá-las, para não as gastar, aqui tenho, algumas molas, as coisinhas, de meter o líquido, na máquina, de lavar, aqui, o coisinha, da água, e pronto, aqui está, assim, depois temos, comida da minha preta, tenho aqui, um estendal, aqui, é um armário, dos meus detergentes, que nós colocámos aqui, na altura, eu tinha este armário, lá em casa, então, acabou por ficar aqui, aqui é o cesto, que eu coloco, normalmente, da roupa suja, coloco aqui, e, assim, quando for preciso lavar, eu venho aqui, separo, e coloco nas máquinas, aqui está, a comida da minha preta, que, normalmente, fica aqui, neste cantinho, aqui está, uma caixinha, que é da Royal Canine, que, que veio de oferta, com a comida, onde eu tenho, as cápsulas do café, para enviar, para a marca, fazer a reutilização, das mesmas, esta não tem nada, aqui, são coisas aleatórias, e, aqui, temos, tudo o que é, instrumentos, para eu, gravar, carregador de baterias, a minha softbox, as minhas máquinas, aqui, tenho aqui, toda esta tralha, aqui embaixo, tem, armazenado papel higiênico, aqui estão, os patins da Lara, aqui, aqui é uma caixinha, que eu vou ter ali, para já, sem utilização, depois vamos ver, o que é, que eu vou fazer com ela, tenho aqui, o meu aspirador, e aqui, os meus caixotes, o meu caixote, neste caso, da reciclagem, que comprei, no La Roa Merlin, que, eu gosto muito dele, ele é super prático, e impecável, bem, Malta, esta é a minha lavandaria, neste momento, e então, o que é, que eu quero fazer, eu quero transformar, completamente, esta divisão, eu não quero, nada destes artigos, nada, 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 disto esteja à mostra, eu quero que eles, estejam todos, guardados, em armários, para poder, ficar isto, mais clean, e mais agradável, a lavandaria, é bastante grande, eu tenho espaço, para fazer, muita coisa aqui, então, qual é a minha ideia? Bem, então aqui, ao entrar, as máquinas, vão continuar ali, e isto tudo, vai desaparecer, e então, vai desaparecer, porque, a minha ideia, é fazer, um armário, que, que, abranja, aqui as máquinas, e depois aqui, faço um armário, com portas, com um lavatório, em cima, imaginem, que há alguma peça, que eu tenho que lavar, na hora, à mão, ou então, que eu tenho, que, por exemplo, as máscaras, de, que usamos, em que eu tenho aqui, os desinfetantes, e assim, coloco, lavo aqui, não preciso estar, a lavar no outro lado, então, vai ficar aqui, essa zona, com gavetas, para baixo, para podermos pôr, detergentes, esta trilha toda, que está aqui, assim, à amostra, na parte de cima, a minha ideia, é colocar aqui, um móvel, é colocar aqui, um móvel, e depois aqui, do móvel, à parede, um varão, para quando eu estiver, a passar as camisas, do Nuno, conseguir pendurar as camisas, ou um varão, ou uma, ou uma prateleira, ainda não sei muito bem, como é que eu vou fazer, mas o móvelzinho, só vai ficar, deste lado, assim, um móvel mais alto, depois aqui, deste lado, isto tudo, vai sair, aqui, vai levar, um armário, bem altinho, do chão, até cima, não até ao teito, mas um armário, bem alto, onde eu, possa colocar, tudo o que é, ferros, aspiradores, tudo alinhadinho, estas coisas aqui, os tendal, e assim, tudo alinhadinho, aqui dentro, desse armário, e depois, com várias, prateleiras, para colocar, caixinhas, com todas, estas, estas, estrelhadas, para armazenar, tudo isto, que eu tenho aqui, depois, mais aqui ao canto, estamos a pensar, ou pôr, prateleiras, do móvel, à parede, ou então, eu andei a pesquisar, aí, uns, uns acessórios, que se vende no IKEA, mas eu vou deixando, aqui, fotografias, do que, daquilo que eu imagino, um acessório, que eu vi no IKEA, que é super prático, para pôr nas lavandarias, e assim, e depois, encaixar, o caixote, da reciclagem, ou ali por baixo, ou aqui, ainda não sei muito bem, como é que, como é que vai ser, pronto, malta, esta é a minha lavandaria, as ideias da minha lavandaria, eu queria, colocar, se calhar, ali, no fundo, naquela parede, um papel de parede, para ficar, assim, uma coisa, assim, mais bonitinha, mas ainda ando, a pesquisar, e a ver, aquilo que realmente, eu acho, que ficaria bem ali, aqui, neste lado, vamos deixar, aqui, ao pé da janela, vamos deixar, esta, esta parte, sem nada, porque, quando eu quiser, passar a ferro, posso passar aqui, a ferro, virada para a janela, não tenho que estar, não tenho que estar, assim, fechada, olhar para o outro lado, assim, olho para a rua, pelo menos, seja a chover, seja a fazer sol, é sempre diferente, de nós termos, algo, que nos entretenha, quando estamos a passar a ferro, não é que eu passe, a ferro, demasiado tempo, mas, há realmente, roupas, que eu gosto, de passar a ferro, porque não gosto, de, não gosto, de, desvestir, e sentir que elas, estão ainda, engelhadas, ou com vincos, ou assim, eu não suporto isso, eu acho que, os ferros, existe para alguma coisa, e então, mas isso, sou eu, não é? Gosto de, de passar a ferro, algumas peças, não é a minha, atividade preferida, passar a ferro, mas, não gosto, de andar com a roupa, engelhada, depois, também preciso, de comprar, uns elementos decorativos, umas coisinhas bonitas, talvez, uns vazinhos, ainda não sei muito bem, ainda vou ver, ainda vou analisar, este sistema todo, mas, vocês estão aí, desse lado, é para isso, mandem-me ideias, digam-me, o que é que acham, que eu devo fazer, aqui na lavandaria, que é para eu poder, ter uma lavandaria, assim, bem bonita, bem útil, prática, essas coisas todas, prontos, malta, é este o nosso primeiro vídeo, da série, da renovação, construção, da minha lavandaria, eu espero muito, que tenham gostado do vídeo, um beijinho muito grande, e até ao próximo, tchau!